Robin Ford, Steve Ray Vaughan, Tom Mayer, John Mayer. Robin Ford, Steve Ray Vaughan e John Mayer amam este ampli. Será que você vai gostar também? Oi, eu sou Alex Machado, psicólogo e músico. E neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o ampli Dumble Overdrive, que é um ampli super interessante, sofisticado, de boutique, caríssimo. Escuta um pouco dele aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bem, obviamente eu não tenho um Dumble Real, né? Eu encontro aqui na Tony Lab os canais. Isso é legal que é o único ampli que aqui na Tony Lab eu tenho dois canais, canal limpo e sujo. Então, só para você poder ter uma ideia geral do que nós montamos aqui, este aqui é o canal limpo do meu Dumble. E este aqui é o meu canal drive. E este aqui é o meu canal drive. Bem, mas o que faz a galera pirar neste ampli, né? Este ampli é muito famoso por causa do timbre doce de um dos overdrives, talvez considerado um dos mais bonitos, né? De amplificador. Obviamente, ele está na casa ali do low gain, né? Não é nenhum amplificador high gain pesadão, mas ele é lindo e ele tem um sustain muito doce, né? Então, qualquer que seja aqui, seja no canal clean, no canal overdrive, embora o ampli original tenha várias outras opções, porque a gente tem as opções um pouco mais limitadas, mas a gente consegue capturar um pouco ali da alma, né? Desse ampli. Então, vamos voltar aqui no meu canal clean para eu poder explicar o que eu fiz aqui para chegar mais ou menos neste timbre, tá? Ele é a opção clean verde, ok? É o primeiro, né? Quando você vai colocar. Em termos de equalização, eu só baixei o agudo para 4. Os médios eu coloquei para 8 para dar aquela empurrada de médios por causa da extrato, né? E o resto está aqui em flat, né? O presence e o grave também. Eu adicionei o meu MXR Dynacomp na frente, só para ajudar a encorpar um pouco mais o timbrão aqui da extrato e ficou lindo. Aquele clean que fica bonito para você fazer algumas bases em funk, né? Então, quer dizer, na própria descrição da Tony Levy, quando ele vai falar desse amplificador, ele diz que é um amplificador que ele casa muito bem com guitarras com single coil, né? Então, faz todo sentido ali. Você escuta o detalhe de cada nota. E aí, só que o Dumbbell, ele foi feito tanto na opção com cabinet 1 de 12, mas também só com cabeçote para você combinar com outros cabinets, né? E aqui eu testei todos os cabinets daqui e esse foi o que eu mais gostei, né? Mas eu vou mostrar para você algumas opções. Esse aqui eu estou com um cabinet 8. O cabinet 8 aqui da Tony Levy, ele chama... É um cabinet com a traseira fechada da VOX mesmo, da série VTX, e que tem falantes, dois falantes Celestion de 12 polegadas, né? E daí, como ele tem a traseira fechada, ele tem esse som bem mais apertado, vamos dizer assim, né? Só para você poder comparar, vamos ver lá o falante 1 de 2, só que aqui é o cabinet do Tweed, que aqui é o 2, né? Que já tem um alto-falante de Alnico. Você vê como o som fica mais aberto e mais solto, ó? Quando eu coloco lá no 8, ó... Bem interessante essa diferença, né? Um outro que eu gostei aqui também é o 5, que ele corresponde a um 2 de 12 do Fender Blackface, né? Então também são de 12 polegadas, só que aqui os alto-falantes são cerâmicos. Então eles são um pouco mais fechados também, veja. Voltando para o 8, que é o VOX. Eu gosto muito desse médio grave que ele dá, e é justamente por causa da traseira fechada. Ele também soou bonito com o Cabinet 6, que é um cabinet do VOX AC15, que tem um VOX Blue Alnico, um de 12. Muito bonito. Mas eu ainda gostei do 8, ó... Uma articulação linda, né? Uma outra coisa que dá para a gente brincar bastante aqui com ele é adicionar pedais de overdrive, que o pessoal adora fazer isso com o Dumble Overdrive original, né? Eu já deixei aqui um Tube Screamer, tá? Ele está com 5 de ganho, e aí escute aí sem ele e quando eu adiciono como é que ele... Ele traz todo o sotaque, todo o timbre, Dumble, para o nosso som. E aí E aí Para você poder ver a diferença entre eles, vamos colocar de novo naquele Cabinet 5, que é lá do Black Face. Ele fica bem mais contido, né? Quando eu coloco esse da VOX ele cospe um pouco mais as notas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, muito bonito! Você pode testar outra distorção. Eu vou colocar aqui um Fuzz Tá? E botar o Fuzz aqui Só com 2 de ganho Você percebe, o sustain tá ali, tá muito bonito e é muito gostoso de tocar, sabe? Mas vamos pro canal Drive dele, né? Isso tudo que eu estou fazendo aqui era no canal Clean. Aqui eu fiz o canal Drive, que corresponde aqui ao Boutique Metal. É o último negócio, verde também, a última opção aqui de Amps. E o timbre é realmente muito parecido. Eu tive que diminuir só um pouquinho o agudo e o presence, mas... Então compara aí, ó. Vou colocar o Clean e depois o Drive. Tocando tudo igual aqui. Você percebe que com o Drive, ele vem bem mais contido, né? Ele já vem um pouco mais comprimido e a chave desse Dumb Over Drive é a forma como ele comprime, né? E isso talvez seja justificativa pra ele se dar tão bem com o Single Chorus, né? Porque você tem... você consegue ouvir detalhes do que você tá tocando e ver como ele vai reagir diferentemente de acordo com o quanto de volume que você abre ou não, né? Então, por exemplo, eu vou ligar aqui ao Tube Screamer, só que aqui ele tá com ganho em 2, que eu preciso bem menos, né? Ну, espera. ... Siga... 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 ... ... E aí, quando você faz pequenas mudanças, onde quer que você esteja tocando aqui, em termos de captadores, por exemplo, é tudo facilmente perceptível. Então, quando eu coloco aqui na posição intermediária, braço e meio, ele vem com toda a doçura do single coil. E perceba eu brincando aqui com o volume, ó, volume no máximo. E aí E aí E aí E aí E aí E quando eu venho aqui para o captador do braço, ele fica lindíssimo. E aí E aí E aí E aí E aí Para bases, é aquilo que a gente falou, ele é um timbre muito nessa praia do crunch, então ele não é um high gain e, portanto, o que ele vai te entregar aqui é esse timbre. Não sei se rola alguma coisa a mais, vamos aumentar um pouquinho o ganho dele, botar o Tube Screamin' com ganho no talo, no máximo. Música Aqui eu acho que ele está embaçando um pouquinho, vamos tentar aqui o Gold Drive, vamos ver como é que ele fica. Música Acho que ainda está um pouco embaçado, tirar um pouquinho do ganho. Música É, definitivamente a praia aqui é esse rock'n'roll mesmo, nada de muito pesadão não. Música E solos, bluseiros e jazzísticos, né? Bem, o que mais eu posso dizer aqui, com esta opção, seja aqui no Clean, seja no Overdrive, adicionando um Tube Screamin' bem de leve e um delay, você já está com o timbre praticamente pronto. Música Música Lindo! Música Há também a possibilidade de você aumentar o próprio ganho do amplificador aqui, o meu canal de Overdrive eu estou usando com ganho no 3, mas... Música Posso dar um pouquinho mais, chegar em 5, tirar o pedal. Música 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 Mas ainda assim ele sempre vai ficar pairando aqui em cima do blues rock, ok? Bem, espero que você tenha curtido, eu curti pra caramba, se você chegou até nesse final, por favor, deixe seu joinha, compartilhe, dê ideias de novos vídeos, ou de repente novos amplis, né? Que a gente possa testar aqui nesse quadro de Pirei neste ampli, neste caso, Pirei no Dumble Overdrive. Até mais! Música 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 Música